Oi pessoal, olha só, já é bem finalzinho de tarde por aqui, inclusive tá chovendo, olha, como vocês podem ver, tá molhado as folhinhas da falainópsis, eu vou fazer esse vídeo agora, porque assim, o ano passado eu tive um ataque muito severo aqui nas minhas falainópsis de ácaro, e junto desse ataque eu também fiquei doente, eu tava com alergia muito forte, tava com sinusite, então assim, tava com muito problema envolvendo principalmente a respiração, né, então assim, eu não tinha nenhuma possibilidade nenhuma de mexer com produto químico, então assim, eu ainda teimei, eu ainda comecei a fazer, a aplicar o produto, quando eu vi as primeiras falainópsis sendo atacada pelo ácaro ainda, mas aí eu passei muito mal, e toda vez que eu mexia com os produtos, porque aquilo dali fazia muito mal, me irritava a garganta, mesmo eu colocando luva, não tinha jeito, chegou uma hora que eu tive que escolher entre minha saúde e as falainópsis, e assim, eu escolhi, é claro, minha saúde, né, fui me tratar tudo direitinho, e infelizmente as plantas, né, ficaram sem nada, né, sem aplicar nada, então o resultado foi o que? Perdi, perdi praticamente todas, inclusive as Joy, aquelas falainópsis Joy, que eu mostrava pra vocês, que bastante pessoas, quando assistem os vídeos, falam assim, como é que tá agora, mostra atualização, então assim, pessoal, aquelas torceiras de falainópsis Joy, não tenho mais, mas, olha, essa que eu tô mostrando aqui pra você, ó, essa aqui é uma Joy, porque antes do ataque, essa aqui tinha sido um cake que tinha soltado, de uma daquelas torceiras que eu tinha, e eu tinha feito replante, inclusive tem até vídeo, quando eu fiz o replante desse cake aqui, ó, é, aí, o que que acontece? essa planta não tava lá junto das outras falainópsis, porque antes eu cultivava minhas falainópsis, é, na parede, naquele vazinho, é, de parede, então essa aqui, por tá, assim, no pet com reservatório, eu tinha que pendurar ela, então com isso eu pendurei ela em outro local, foi a salvação, porque você pode ver que ela tá intacta, ela só cresceu, ela tá muito forte, olha, bem enraizada, como vocês estão vendo, e, assim, por ela não estar lá junto das outras, ela, ó, se salvou, então essa daqui eu tenho certeza que é uma Joy, ó, e tá assim, ó, no sistema do pet com reservatório, inclusive, é assim, nossa, aqui pra mim tá sendo a salvação, as que eu tô conseguindo salvar, é assim, ó, nesse sistema, é, acoplado, a semi-hidroponia, olha só, outra coisa, a minha primeira coleção de falainópsis, eu perdi, porque eu não trocava substrato, e quando eu, algumas que eu, do jeito que eu pegava com aquele substrato que vinha, eu, é, pegava, colocava no pet, então, naquele substrato vinha casca de pinos, vinha esfagno, então, com isso, o que que acontece? Como aqui fica sempre úmido, por causa do, da, do reservatório de água que fica aqui embaixo, apodrecia tudo, porque ficava muito encharcado, então apodrecia tudo, então eu perdi também, por causa de substrato, não por causa do sistema, né, do pet com reservatório, mas sim por causa do substrato, então, eu cheguei à conclusão que, nesse sistema aqui, ó, cultivar nesse sistema aqui, a gente tem que dar, é, tem que ter cuidado com o substrato, então, eu uso basicamente a pedra, o carvão e o caco de telha, somente isso, não coloco esfagno, não coloco casca de pinos, não coloco chip de coco, nada que segura a umidade, eu não coloco nesse substrato, nesse sistema de cultivo, por quê? Aqui sempre fica úmido, como vocês podem ver, olha só como é que fica a garrafa, ela cria, ó, tá vendo? Ela cria um limo, é normal, é por causa da umidade que aqui fica, a umidade constante, aqui é por onde sai, ó, o excesso da água, tá vendo? Os furos, bem pequeno, por causa do mosquito, né, para que o mosquito não entre, não se prolifere, olha só, essa outra aqui que está do lado, eu também desconfio que seja uma Joy, pelo vegetal dela, ó, sem querer, eu topei aqui, ó, e quebrei a folha daqui da ponta, ela foi soltar, começando aqui, ó, a desenvolver um cake, eu acredito pela textura da folha, pelo formato, pelo tamanho, que também é uma Joy, inclusive, eu até deixei aqui, ó, uma bem próxima da outra, certo? Essa aqui, como eu falei, eu tenho certeza que é a Joy, e essa aqui eu desconfio. Então agora eu vou mostrar as outras, né, que está tudo em recuperação, pessoal, todas morreu a planta mãe, e todas soltaram o cake, então assim, é planta muito pequenininha, é tipo assim, começar do zero, sobrou muito pouca coisa, olha só, elas ainda têm vestígio do ácaro, olha só, tá vendo? Aqui é a folhinha nova, ali está saindo outra, olha, aqui como não está, ó, no sistema com a parte do reservatório aqui embaixo, por cima, ó, eu coloco um pouquinho só de esfagno para proporcionar umidade para essa planta, mas futuramente eu quero o quê? Tirar esse esfagno, como eu coloco só por cima, dá para me tirar, ó, tranquilamente, tá vendo? E aqui embaixo, acoplar um pet com o reservatório, porque eu percebo que as que estão assim, ó, nesse sistema com o reservatório, estão desenvolvendo melhor, certo? Olha só, essa outra aqui, ó, também tem vestígio do ácaro ainda, ó, olha só, soltando raizinha nova, olha, está no pet, ela só está, é, acomodada dentro desse vaso, né, porque foi o melhor jeito que eu achei de pendurar, mas aqui dentro, ó, é o pet com o reservatório, ali atrás tem mais uma, ó, que fica longe para eu chegar lá para mostrar, aqui tem mais outra, olha, está vendo? Aqui essa outra aqui também não está com o pet embaixo, mas aí eu coloquei um pouquinho de esfagno, está vendo? Então, assim, esse vídeo é mais é para atualizar as pessoas que assistiam, né, meus vídeos mostrando as florações das falainópises, aí fica me perguntando, Dayane, me mostra a atualização, me mostra como é que está as tuas falainópises, então, assim, pessoal, aquela coleção que eu mostrava para vocês não existe mais, certo? Então, assim, tudo que eu mostrei aqui para vocês são essas as falainópises que eu tenho aqui, então, é um total de 10 ou 11 plantas, é o total que sobrou das minhas falainópises, eu lembro que eu tinha 54 falainópises, mais dois vasos de Joy, e o vaso da Joy que estava bem grande, que inclusive foi dele que era até plantado num cachepô de casca de cajá, que foi dele que soltou esse cake aqui, e eu fiz o replante na época para mostrar para vocês como é que eu faço o replante, assim, ó, nesse sistema, eu super indico, ó, é tipo assim, tem quem ame, tem quem odeie, né, esse sistema aqui, aqui, é, só fazendo essa observação, você tomando cuidado com o substrato que você vai usar, ó, super tranquilo, você só não pode colocar substrato que segure umidade, porque aqui já tem uma umidade constante, certo? Ó, sempre a adubaçãozinha no cantinho do vaso é muito importante, ó, sombreamento, todas elas estão no sombreamento de, ó, mostrar para vocês, 70% e ainda tem esse pé de ciriguelo, que faz, ainda quebra, né, a luminosidade, e aos poucos eu estou aqui, ó, recuperando algumas das falainópises que sobraram. Eu tomei uma decisão de não comprar mais falainópises, não quero mais, porque, assim, já perdi três coleções, e primeira por erro meu, né, porque não trocava substrato, substrato, segunda, é, porque, ah, uma mancha preta, ah, não sei o que e tal, e foi perdendo, 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 e essa última, que foi, assim, a quantidade maior que eu cheguei até de, de falainópises, é, nossa, praticamente tudo, zerou tudo, eu não tenho nenhuma planta que era daquela época, tudo que eu mostrei para vocês foram, é, cake que foi soltando de planta mãe que perdeu, certo? Então, assim, para falar para vocês sobre o sistema de pet, né, com reservatório, eu super, assim, nossa, eu adoro esse cultivo, só que também não, assim, com esse vídeo, porque tem pessoas que gostam e pessoas que não gostam, pessoas que criticam, pessoas que, é, vê, não gosta e fica quieto, tem pessoas que vem aqui e fala, e daí fala o que quer e aquela coisa. Vamos respeitar, né, eu sempre gosto de falar que no cultivo de orquídea não tem certo, não tem errado, tem adaptação, cada um vai fazer o que acha melhor para as suas plantas, então, assim, aqui para mim, tudo tranquilo, dá super certo, não estou mandando ninguém pegar suas plantas e plantar no pet, não, não estou mandando, não falo também que, né, que você deve fazer isso, não deve fazer aquilo, faça o que você achar melhor, certo? Com suas plantas, então, assim, vamos respeitar, né, o outro, cada um cultiva do jeito que achar, cada um usa o adubo que quiser, e é isso, pessoal, eu vou falando e vou balançando o celular, e é como se eu estivesse com vocês aqui no meu orquidário, e eu vou falando e vou me empolgando, quando eu vejo, quando eu vou assistir o vídeo, está tudo tremido, mas é isso, eu acredito que deu para vocês entenderem, e é isso, certo? Então, foi isso que aconteceu com a minha coleção, mas estou aqui na luta. Aí, tem pessoas, eu sei que vai perguntar, como é que eu estou tratando, né, o ácaro? Então, depois que eu recuperei minha saúde, ficou tudo certinho, eu voltei a fazer, né, a aplicação. Uma semana, colosso, a outra semana, barragem, na outra semana, enxofre dadinho, vou alternando. É o que eu tenho acesso, aqui na minha cidade, eu moro interior, então, assim, a gente não tem acesso a muita coisa, então, o que eu tenho é isso aí, é assim que eu trato, né, e é assim que eu estou vendo o resultado. Se eu não tivesse adoecido, eu tenho certeza que eu não teria perdido minha coleção, poderia ter perdido algumas plantas, mas a coleção toda, para zerar, igual foi o caso, né, só essa aqui, que é, como eu falei com vocês, porque não estava lá junto, que ficou intacta, mas o resto tudo, né, eu perdi. É assim mesmo, pessoal, fazer o quê, né, faz parte do cultivo. É, perder planta, ganhar planta, ver planta florida, ver planta acabando floração, ver uma planta com podridão, com ácaro, com qualquer coisa que seja relacionada à praga, faz parte do cultivo, quem cultiva sabe que é assim mesmo. Então, é aquela história, vão os anéis e ficam os dedos, né, o importante, é, igual no meu caso, a minha saúde, estou aqui, estou firme e forte, graças a Deus, tomei a decisão de não comprar mais falainopsis, porque cansei, e também tenho muita planta, e como, ó, olha só, é um mundo de planta para cuidar, e aquela coisa que é só uma parte, é, lá para o final ainda tem mais, lá no outro lado também tem mais, então, é isso, pessoal, certo? Então, o vídeo de atualização, né, e falando para vocês sobre esse sistema de cultivo aqui, ó, até o próximo vídeo, pessoal, não esqueça de avaliar, curtindo, comentando, se for possível, se for possível, você ver que esse vídeo foi interessante, se você quiser compartilhar, isso me ajuda muito, 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 e é isso, até o próximo vídeo, pessoal, lembrando só da minha adubação, eu uso bocache, uso as bolinhas, né, bazacote, e semanalmente eu vou alternando, uma semana eu uso manutenção, na outra semana eu uso floração, que é o adubo foliar, certo? Olha só que lindeza, não vejo a hora de ver ela florida. Até o próximo vídeo, pessoal!